Olá, eu sou a Gabi e eu sou a Clara, e hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Nariza, ao vídeo Mitologias são uma piada. Vamos lá? Você quer aprender sobre mitologia grega? Ok, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Número 1, Zeus era um putanheiro da pior espécie. Número 2, tá aqui o teu diploma, parabéns. É sério, Zeus era um galinha pica-louca que passava o rodo em geral. E esse é o único motivo de por que a mitologia grega é tão vasta. Se você não acredita em mim, acredite nos memes infinitos que alimentam as redes sociais e não tem previsão de parar tão cedo. Zeus realmente não tinha piedade. Ele gratinou com solteira, com casada, com mortal, com deusa, e uma vez até com coitado do Ganymedes. Fora os fetiches metamórficos que ele tinha, porque ele já foi atrás dos contatinhos dele, em forma de touro, de águia, de sátiro, do marido da mulher que ele estava interessado. Ah, teve uma vez que ele virou uma chuva dourada e fez literalmente um golden shower na mãe do Perseu. E por último, com Leda, foi na forma de sismo. Gente... Sendo que dessa afogada de ganso, ela ficou grávida e botou dois ovos. Olha que zona. E se vocês querem saber, de um desses ovos nasceu Helena de Troia. Que? Mas, mesmo assim, de todas as... Ela nasceu de um ovo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O manda-chuva grego deu em cima dela, ela curtiu a ideia, eles dormiram juntos, ela ficou buchuda. Seis meses se passam e ela acaba falecendo grave. Porém, Zeus não aceitou a ideia de perder esse filho. Então, ele simplesmente arrancou o feto dos restos mortais dela e colocou dentro da própria perna para terminar a gestação. Vamos falar de fazer um negócio nas coxas, né? Enfim, dessa gravidez masculina, nasceu Dionísio, o deus do vinho, das festas e das orgias. E talvez alguns de vocês conheçam ele pelo nome romano, que é Baco. Tanto que é daí que vem o termo bacanal. E já que estamos falando de cultura greco-romana, vocês já devem ter ouvido falar da antiga cidade de Pompeia. Que hoje é um sítio arqueológico, porque no ano 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou a cidade inteira com uma gigantesca camada de rocha derretida e cinzas. Petrificando muitos dos habitantes e objetos da época e os transformando em estátuas que se mantêm preservadas até hoje. Mas o motivo de eu estar comentando tudo isso não é para educar ninguém. Eu não sou professor de porra nenhuma. E sim, porque eu fui pesquisar mais sobre o Vesúvio e descobri que o nome científico das rochas expelidas por um vulcão é Piroclasto. O que me fez descobrir também que eu tenho o senso de humor de um moleque de vizinha. Porque é impossível eu não achar isso. Eu estava me segurando. Ainda mais quando eu encontrei essa imagem de um dos habitantes de Pompeia, conhecida popularmente como o homem se masturbando. Gente... Ou seja, ele já estava com o Piroclasto na parte... Ok, voltando ao tópico principal. Eu até tenho uma série de vídeos falando dessa mitologia em mais detalhes. Mas o resumo é basicamente esse mesmo. É o Bambambando o Lito fazendo o girocóptero pela Grécia e deixando um bastardo em cada coitada. Agora eu quero falar um pouco sobre outra mitologia. Porque se você está achando que a grega é meio zoada, saiba que a nórdica não fica atrás. A primeira coisa que tem que ser dita é que a galera está acostumada com os filmes da Marvel. Onde tudo é bonito, tudo é herói. Mas na mitologia o buraco é bem mais embaixo. Se duvidar, os antigos eram mais zoeiros do que a gente. Por exemplo... Certa vez, um gigante secretamente roubou o martelo do Thor. E disse que só devolveria se pudesse se casar com Freya, a deusa mais bela de Asgard. Obviamente ela recusou. Então, com esse grave problema em mãos, a única solução que eles encontraram... Foi colocar um vestidão de noiva top no Zetrovon para tentar enganar o pilantra. E o Loki fez questão de acompanhar ele na viagem, disfarçado de criada-donzela. Eu não esperava menos do deus da zoeira. Chegando na terra dos gigantes, o cara fica animadaço, achando que embaixo do véu estava a magnífica deusa da beleza. Na sequência, o Thor come um boi inteiro e toma dois barril de hidromel que nem um troglodita. Mas mesmo assim, o grandalhão que já estava de barraca armada vai lentamente se aproximando para dar um beijo apaixonado na sua querida noiva. Aí o deus do trovão consegue pegar o martelo e desce o cacete em todo mundo. Fim. E se você se surpreendeu com um deus nórdico se vestindo de mulher, isso não é nada comparado ao que eu vou contar agora. Teve uma vez que, para ganhar uma aposta, Loki precisava atrapalhar um construtor que estava trabalhando num muro. E a maneira que ele escolheu para fazer isso foi se transformar em uma égua e tentar seduzir o cavalo do cara para longe. E ele conseguiu. O problema é que o cavalo ficou mais excitado do que ele esperava e corria mais rápido do que ele tinha previsto. Conclusão. E a parte mais sensacional é que desse cruzamento equino, o Loki engravidou. Que? Podem pesquisar, eu não estou inventando. Alguns meses se passam e o deus trapaceiro aparece... O que aconteceu? Carregando em seus braços... O Loki grávido? Um potro de oito patas que futuramente viria a se tornar a montaria oficial de Odin. Ah, e se você colocar o nome dele no Google, é isso aqui que aparece. Resumindo, o Loki virou uma égua, foi enrabado por um garanhão, engravidou e deu à luz a um cavalo do arame. O Loki grávido. Eu deixo pra vocês julgarem. Bizarroíssimo. Agora, eu quero comentar uma última coisa sobre essa mitologia. Um dia eu falei num vídeo que esse cara aqui é o deus da justiça. E nos comentários, várias pessoas tentaram me corrigir, dizendo que na verdade ele é o deus da guerra. O que não é uma informação errada, ele é mesmo. A questão é que na mitologia nórdica, todo mundo é deus da guerra. O Tyr é o deus da justiça, da ordem e da guerra. Odin é o deus da sabedoria, do conhecimento e da guerra. Thor é o deus do trovão, dos relâmpagos e, adivinha só, da guerra. E, claro, em contrapartida, eles também têm divindades como a Freya, que é a deusa da beleza e do amor. Eu sempre falava Freya e da guerra. Quando eu digo que mitologia é a casa da mãe Joana, as pessoas não acreditam. Tudo é guerra. Eu quero começar dizendo que eu acho a cultura egípcia maneiríssima. Ela tem algumas das divindades mais icônicas de qualquer mitologia, como o Rá, o deus do sol, Osíris, o deus do submundo, Anubis, o deus da morte e Tefinuts, a inimiga dos cabelos crespos. E vocês já devem ter notado que a maioria deles tem aparência de animais. O que é o segundo motivo de por que eu acho essa mitologia tão interessante. O Rá tem cabeça de falcão, o Anubis tem de chacal, a Basté tem de gato, o Zobeck de crocodilo. Mas o meu favorito, com certeza, é o deus do amanhecer, Kepri. Porque a cabeça dele é literalmente um besouro. E ainda por cima, não é qualquer tipo de besouro. Que estranho. Ele é um orgulhoso besouro rola bosta. Pois tal qual uma bola de fezes sendo movida por uma dessas majestosas criaturas, o deus Kepri rola o sol todas as manhãs pra iluminar o planeta. Bó. E falando em criaturas fantásticas, eu vos apresento a Muth. É uma fusão entre um hipopótamo, um leão e um crocodilo, cuja função era devorar o coração dos mortos considerados impuros por Anubis, condenando suas almas à perdição eterna. Nossa, que mórbido. O que me leva ao meu próximo top. Eu lembro que, desde que eu comecei a fazer vídeos sobre os mitos gregos e nórdicos, as pessoas me pedem pra falar sobre a mitologia brasileira. E por mais que eu goste do nosso clore, vocês percebem que há uma discrepância quando a gente compara, né? Por exemplo, na mitologia grega, você tem Cerver, o cão de três cabeças, guardião da entrada do submundo. Você tem a quimera, o leão com o rabo de cobra que cospe fogo. Na mitologia nórdica, você tem guerreiros zumbis, dragões, gigantes. Eles têm o Jormungandr, uma serpente tão grande que ela dá a volta no planeta Terra. Como? Enquanto isso, aqui no Brasil, o Saci não tem uma perna, a mula não tem cabeça, e o Curupira tem os pés virados pra trás. Porra, a gente só ficou com os aleijados! Ah, claro. Vou dar mais um exemplo. A Lenda do Pretinho Aleijado, que inclusive é uma música da dupla Tchão Carreiro e Pardinho, e conta a história de um rapaz que tocava o sino de uma igreja e que não tinha uma das mãos. Reforçando a minha teoria de que, se o teu corpo tá intacto, você já tá descartado do folgório brasileiro. No mundo das mitologias, o Brasil entra por cota. Até, se você pegar todos os membros que estão faltando, eu acho que dá pra montar um personagem novo. Cara... Ok, ok, parei com as perguntas. Piadas polêmicas. O meu intuito, obviamente, não é ofender ninguém. Inclusive, peço desculpas se alguém que perdeu algum membro se incomodou com as piadas. Eu assumo a responsabilidade, eu não vou dar uma de João Sem Braço. Continuando. O meu problema pessoal com o nosso folclore é que eu cresci vendo filmes de monstros. E por isso, eu gosto de mitologias que consigam suprir o meu apreço por criaturas amedrontadoras. Porque, vamos ser sinceros, o folclore brasileiro não tem como ser menos intimidador. Até o nosso boto é cor-de-rosa. E a propósito, pra quem não conhece a história, a lenda diz que esse golfinho rosado muito simpático tinha a capacidade de se transformar em um homem muito bonito vestido de branco. E dessa forma, ele saia pela noite seduzindo mulheres desavisadas. Frequentemente voltando aos rios logo em seguida e as abandonando grávidas. Se vocês querem a minha opinião, Zeus veio passar umas férias aqui no Brasil. Conclusão, no fim das contas, a criatura mais assustadora da nossa mitologia, tirando a Enes Brasil, é a Cuca. Porque se as cantigas infantis me ensinaram corretamente, aqueles que não nanam, ela vem pegar. É tipo um Freddy Krueger, ao contrário. Isso sim é um conceito assustador. mesmo ela sendo um jacaré, fazendo cosplay de Angélica. Fica boazinho. Eu nem lembrava do cabelinho. Eu também não lembrava do cabelinho. Eita do céu. Fazendo cosplay da Angélica. Ai, bom demais, gente. Bom demais. Na real, ele falando desse jeito, assim, até parece. É, ficou um pouco. Um pouco triste, né? É. Depois de ver todos aqui, a gente ficou... É, mas aí também, tipo... Sem palavras. Foi isso, gente. Frases acabadas. É porque são mitologias... Quer dizer, nórdica, eu não sei muito sobre. Mas a mitologia... A mitologia... A mitologia grega é da criação, de vários negócios aí. Que a Romana pegou ali o paralelo e tal. Exato. A nossa não é. É, a nossa já não é de criação de nem nada. É, a nórdica eu já não sei. A nórdica... Mas tem um monte de monstros e coisas. Animais, né? Temos monstros também. Temos. A cuca. Um jacaré. De cor de paisagem. Mentira, realmente é muito desvalorizado assim, né? A nossa no geral, é. Tadinha. Claro. Mas é boa a cultura. Vendo sempre. Boi tatarro. Não, não. Boi tatarro. Enfim. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. É verdade, boi tatarro. A serpente marinha. É, né? É um monstro. Sim. Sozinha. Tadinha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta o que vocês acharam. Compartilha também, que ajuda muito, gente. Valeu. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.